Seguimos para falar de taekwondo, Álvaro José, arte que o senhor entende também. Já temos na linha, aqui na conexão, medalhista de ouro, Netinho Marques, ele que fez parte da equipe campeã, a equipe masculina campeã no taekwondo, aqui em Santiago 2023. Primeiro, se já caiu a ficha, meu amigo, bem-vindo, já voltou, deu tudo certo, já está treinando ou tem um descansinho? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar participando aqui do Cobbcast com vocês. E a ficha demora um pouquinho para cair, né? Que nem da primeira vez. A gente está aí ainda, acabamos de chegar, vamos descansar. Eu acho que essa luta por equipe aí foi muita porrada aí que a gente não imaginava, então tem que dar uma tranquilizada agora, recuperar o que machucou e depois a gente volta com tudo. É, e você virou contra o Dominicano, né? Foi uma batalha ali, o Brasil estava perdendo, você conseguiu a virada, 17 a 14 contra o Bernardo Pinho. Como é que você avalia isso? Porque, pelo jeito, você está agora na tranquilidade da Paraíba. Um contraste com a força do tatame aqui. É, bem lembrado, bem lembrado em Lima, foi, essa foi a final mesmo, foi contra o Pierre, o Dominicano. É, foi uma mistura de emoções, eu acho que eu não tinha nem noção da competição que eu estava lutando naquela época. É, eu só sei que era muito especial para mim, porque foi uma competição que eu vi o Diogo Silva ser campeão, né? No Rio, em 2007, foi uma coisa que me marcou bastante. Primeira medalha do Brasil. Eu era molequinho, então, isso aí. Eu era moleque, eu lembro que eu vibrei muito com aquela medalha e foi uma competição que eu foquei desde, desde aquele dia que eu assisti o Diogo ganhando aquela medalha, foi uma competição que se tornou muito especial para mim, né? Então, em 2019, consegui esse feito de ser campeão na mesma categoria que ele, né? Quebrando o jejum de 12 anos que a gente estava já, então foi muito especial para mim os Jogos Pan-Americanos. E agora, né, com a segunda medalha de ouro, então, é uma mistura de emoção que eu acho que a ficha não caiu ainda, na verdade. É, muito legal, né, Tim? O Álvaro lembrou dessa conquista histórica, né? Antes da gente entrar propriamente na conquista de vocês por equipe, né? Essa medalha inédita também, contando aí você com o Paulo Ricardo e o Maicon Andrade, né? O Maicon Andrade, eu queria que você contasse, porque foi contra os donos da casa, né? A gente sempre lembra histórias, porque, de fato, é para também frisar aqui o processo de vocês, né? Porque a gente fala, obviamente, das medalhas aqui, das conquistas, mas isso vem de um trabalho, né? Então, o Alvinho lembrou bem e eu queria que você contasse. Então, como é que foi essa vitória de vocês sobre os donos da casa? A gente vai rodar imagens e aí você já aproveita para falar em cima delas aí, que foi essa medalha de ouro por equipes aqui no Taekwondo em Santiago 2023, né, Tim? Então, essa competição foi muito inédita, assim, até para a gente mesmo, que ia lutar. A gente teve pouco contato com esse estilo de luta aí. Mas eu acho que o que influenciou mesmo foi a nossa garra no dia, né? Eu acho que a gente, com o resultado do individual, que não era o que a gente esperava, eu acho que o coração a gente entregou todo para essa competição aí, mesmo a gente não tendo tanta experiência assim nela. Mas eu estava lá, eu sempre estava falando com os meninos, porque a gente disputou a vida toda um esporte individual, né? Então, lidar com, do nada, um esporte coletivo que nem foi, eu acho que a gente foi um trio, assim, que entrosou mais rápido que os outros, né? Eu falo assim, porque na área de aquecimento a gente sempre conversando, pô, rapaziada, dá para a gente ganhar, a gente é melhor que os caras. E eu acho que essa energia em grupo, junto com os técnicos também, com o Cleito, com o Diego, a gente estava muito entrosado no dia, eu estava querendo muito essa medalha de ouro, pelo resultado do individual, ainda mais para mim e para o Michael, né? Que a gente tinha saído sem medalha, então, o coração ali falou mais alto e eu acho que isso que ajudou bastante. Foi o entrosamento, o trabalho em equipe e essa vontade que a gente estava. A gente estava com muita vontade mesmo de trazer esse ouro e, graças a Deus, deu certo. O Paulo ficou com bronze no individual, né, Paulo Ricardo, certo? Isso, isso, isso mesmo. E a gente tem o Michael que você falou compondo a equipe. Diga, Alvin. Não, e o grande detalhe, né, Netinho? Você tem uma experiência grande, porque você participou dos Jogos Olímpicos da Juventude e conseguiu um resultado significativo, né? Sim, sim. Os Jogos Olímpicos da Juventude foi uma competição... Eu falo que igual o Mundial, né? Eu acho que quando a gente vem do juvenil com resultados expressivos, que nem, pô, campeão mundial, campeão de Jogos Olímpicos, isso ajuda a gente a chegar no adulto com uma confiança a mais, né? Eu estava até conversando com os amigos sobre isso. Então, o resultado no juvenil ali é muito importante para a transição de carreira quando você chega no adulto. Então, você chega com mais confiança, né? Acostumado com essa pressão de campeonato grande, que nem são todos esses jogos. É sempre muita pressão. Então, a gente tem sempre que lidar com isso. E, cara, é uma coisa que eu prezo muito é a parte mental, né? Eu acho que o atleta, ele pode treinar, pode ficar treinando ali, se matando e treino por cima de lesão e que é isso. Mas, se você não está bem mentalmente ali na hora, que era o que eu tentava passar para os meninos o tempo todo quando a gente foi lutar a final com os donos da casa, né? Eu falei, pô, pessoal, a gente é melhor que eles. Se a gente deixar a torcida levar, deixar eles se empolgarem com essa torcida, vai ficar difícil. Então, vamos... Eu até brinquei, né? Falei, vamos fingir que esse xixi, xilelele aí é para a gente. É os brasileiros que estão gritando isso. E não vamos deixar passar, porque a gente já chegou nessa final. Vai ser bem difícil por causa da torcida deles. Mas os meninos foram excelentes. Só tenho que agradecer aos dois aí que... Eu até brinquei com o Paulinho. Pô, Paulinho, eu quero essa medalha, Paulinho. Vamos embora. Eu não posso ir para casa só com a credencial, não, por favor. E aí eles abraçaram. A gente fez uma equipe. Vocês têm que explicar como é que é essa prova por equipes. Porque me lembrou aquela luta livre dos... Aquele marmelada, né? Aquela marmela dos programas de televisão. Que saía um, entrava outro. Era muito rápido. E você acabou de falar. Não dá para treinar tudo aquilo. Porque vem golpe de um lado, golpe do outro. Como é que vocês acertaram esse entrosamento? Não, não dava. A gente conversou bastante que... Como era muito recente para a gente, o Cleito falou... O Cleito e o Diego, junto com a gente, a gente sempre conversou muito. E eles falaram... Pô, cara, vai ser você com um da sua categoria. O Paulinho com a categoria deles. E vamos assim até o final. Eu vou fazer essa parte da troca. Quando for o 58, eu entro o Paulinho e o 58. E foi aí onde a gente deu de cara com o Cuba, né? Que Cuba colocaram um 68, um 80 e um acima. Então, o Paulinho teve que dar conta do cara do 68, que era 10 quilos acima da categoria dele. Eu tive que dar conta do 80, que era 12 quilos acima da minha categoria. E só o Michael que ficou, né? Com o cara do acima. Então, ficou muito difícil por causa disso. Os atletas que a gente tinha que lutar de frente lá tinham 10, 12 quilos a mais que a gente. Então, por isso que Cuba ficou muito difícil. E a Argentina, né? Já sabe como é. O Brasil e a Argentina. Ninguém quer perder para ninguém. Então, também foi difícil. Aí, a semi e a final, eu acho que foi mais tranquilo. A gente já estava com toda a emoção e toda a experiência da competição ali. Então, foi bem mais tranquilo. Agora, Netinho, você comentou dessa questão da pressão dos chilenos, né? Jogando contra os donos da casa. E há pouco você está ouvindo aqui, está acompanhando o programa, essa bagunça. Porque quando chegam os medalhistas aqui na Casa Brasil, né? E ontem, justamente, nós tivemos no tênis o Gustavo Reide e o Marcelo de Moliner vencendo os chilenos com uma pressão danada, com a arena ali provocando, né? Aí, óbvio que a gente tinha a nossa torcida, né? O time Brasil, o Movimento Verde e Amarelo, etc. Mas eles sentiram, né? E foi uma vitória linda nas duplas masculinas. O Brasil com o ouro aí sobre os chilenos. Tomás Barrios e Alejandro Tabilo. Os medalhistas, né? Ainda tem tenista jogando, mas eles devem vir por aqui. O Marcelo, principalmente, né? Porque já não compete mais. Como é que você sentiu isso? E também aqui, a vivência na Casa Brasil, quando vocês foram recebidos com essa mesma bagunça, né? E ter esse acolhimento, esse reconhecimento do público e também de toda a parte da equipe de vocês, dos dirigentes, de todo o trabalho que o Comitê Olímpico do Brasil vem fazendo para que a modalidade siga forte também, né, Netinho? Não, sem dúvidas. Eu acho que quando a gente vê que a gente, mesmo na Casa do Pessoal, a gente faz um barulho, eu tenho uma vozzinha, assim, torcendo por você, que é o pessoal aí do movimento e os brasileiros que sempre estão em todos os lugares nos apoiando, isso nos ajuda muito. E a gente, olha, eu estava até pronto no tênis ontem, eu estava até assistindo, aí tinha pouca gente ali assistindo, mas os brasileiros sempre fazendo aquele barulho. Eu falei, pô, mano, aquilo ali motiva muito, acredita? Falando até para os meninos aqui. Aquilo ali que motiva a gente, né? A gente vê, pô, tem gente torcendo para a gente, né? Tipo, a gente não está sozinho, galera. A gente está aqui fazendo por uma nação. Então, isso lembra muito a gente. Então, é essencial a torcida, mesmo que na menoria, né, que nem foi aí no Chile. Mas é isso. Tem que saber lidar com essa pressão. A gente tem que estar preparado. Tem que sair de casa sabendo que tem que estar preparado para esse... Muita gente gritando e é uma loucura. Influencia bastante. Você não sabe o que é levar um ponto e levar um ponto para os donos da casa. O seu ouvido dói, assim, de tanta gente gritando porque você levou um ponto. Então, se você não tem uma cabeça ali no lugar, não respira e tenta lidar com aquela pressão, você acaba caindo nela. Então, a torcida, sem dúvidas, é muito importante. É, e a sua modalidade, que começou, né, como esporte de demonstração na Coreia, isso é o 88, mas os coreanos meteram no quadro de medalhas na TV de lá como valendo medalha de ouro. E tivemos o triunfo, né? As mulheres foram incríveis lá em Pequim. A Natália Falavinha conseguiu a medalha de bronze e o Michael foi também muito bem nos Jogos do Rio 2016. Ou seja, a modalidade está pontuando. Estamos sim, estamos sim. Um trabalho excelente aí da nova gestão da CBT-KD, junto com o COBE, abraçando a nossa modalidade como nunca. Então, eu acho que agora mesmo, nessas Olimpíadas, vai vir medalha, vai vir, espero que, mais de uma medalha. Mas estamos lutando para isso. O Taekwondo merece. O Taekwondo é um esporte sensacional. Gostei muito do pessoal vendo e acompanhei também o pessoal comentando e falando, pô, eu nunca tinha visto essa modalidade, mas já gostei muito, não vou perder mais uma luta. Então, isso aí é muito importante. Então, o foco é esse, porque a Olimpíada é uma chance que a gente tem, de mostrar o quão forte é o Taekwondo, nosso esporte. Então, todo o nosso projeto é pensando nos Jogos Olímpicos e tentando medalhas aí para o Taekwondo. Quando você fala isso, né, Netinho? Essa é a nossa função aqui, Alvinho também, é estimular a prática, é mostrar como começar, é reverenciar os atletas, o processo, essa caminhada de vitórias e também de desafios, porque são essas histórias que inspiram as pessoas, de qualquer forma, nos seus desafios diários, né? Seja você um fã ou um praticante, né? Quando a gente conta as histórias de vocês, a gente acaba estimulando exatamente a força de cada modalidade e o conhecimento do público. Então, para a gente fechar, Netinho Marques, medalhista de ouro no Taekwondo, equipe junto com o Michael Andrade e o Paulo Ricardo, eu queria que você deixasse um recado final para o público, para os amantes do Taekwondo e para aqueles ou aquelas que começaram a curtir e a ver mais a partir da exibição aqui de vocês em Santiago 2023. Não, é... Só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que estava torcendo, a esse público maravilhoso, as pessoas que estão chegando agora nesse meio, é... Cara, o esporte salva vidas, né? A gente tinha que focar mais no esporte em relação a isso. Eu vejo muitos depoimentos de atletas aí que agradecem muito ao esporte por ter salvado vidas e isso acontece... Eu vejo, eu estou no esporte e projetos sociais e eu vejo que isso salva muita gente de coisas erradas, enfim. E é isso. O pessoal que está começando agora, cara, nunca desistam dos seus sonhos que eu acho que o meu segredo junto com o meu pai sempre foi a persistência. No momento que você desistir, para mim, você perdeu. Mas enquanto você não desistir, para mim, você é um campeão. Então, eu acho que é esse o recado que eu passo para aqueles amantes que estão gostando do seu esporte, seja lá ele qual for. É nunca desistir. Se você confia em você mesmo, tem fé em Deus e quer mesmo, eu acho que é só não desistir mesmo. E é isso, galera. Só agradeço. Muito obrigado por estar tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês, falar um pouco do Taekwondo, que é a minha modalidade, coisa que fez parte da minha vida. Eu não lembro da minha vida antes de estar chutando. Valeu. Então, é muito importante eu estar falando aqui do esporte e muito obrigado mesmo. Estamos juntos. Muito obrigado mesmo. É a gente que fica feliz. Netinho Marques, medalhista de ouro na equipe do Taekwondo, junto com o Paulo Ricardo e o Maicon Andrade. Um grande abraço para você. Siga se dedicando aí. Muito obrigada pelo seu tempo. Um beijão, Netinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demais. É isso, Alvinho. A gente fala dessas histórias de resiliência, de garra, de valores olímpicos, de respeito, de excelência, de amizade, de tudo o que você está vendo aqui no Canal Olímpico do Brasil, nas nossas transmissões, nos cinco canais, aqui no Maria Lenk, no canal...